Tenho cuidado comigo, chico Também do amor Sembo alemão, chavadinho e na mocha dela de julho E eu digo que sembo alemão, chico de ver o chico da Sembo alemão, chavadinho e na mocha dela de julho E eu digo que sembo alemão, chico de ver o chico da Quase mocha! Amém. Dzień dobry, Radny. Dzień dobry, Radny. Dzień dobry, Radny. W drugiej drugiej zapraszamy dostawa panu Wasek. Bardzo proszę sam panu Wasek. O que é a minha mãe? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.